Porque o bom profissional, o bom colega de trabalho vai embora de sua empresa. Porque você não escuta. Essa é a primeira linha. Que fala mais do que escuta, geralmente produz errado. As pessoas tem que verbalizar o que pensam. Às vezes você perde sugestões, você perde de ouvir as pessoas, você perde de não ouvir os problemas. Porque você não escuta. Você perde bons colaboradores. Simplesmente porque não escuta. Porque se você escuta, você vai ter uma boa projeção da sua carreira. Você vai ter bons resultados. Você vai poder pegar um desafio e transferir para uma pessoa, mudar do ponto A para o ponto B. Enfim, amigo, tem que escutar. Para o ponto A para o ponto B. Obrigado.